Você acha que os presos no Brasil deveriam ficar na cadeia cumprindo suas penas ou deveriam ter direito às chamadas saidinhas temporárias? Fala aí, galera do ranking, beleza? Se você é um daqueles que quer ver a impunidade diminuir no Brasil, a criminalidade diminuir no Brasil, ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que estava parado desde 2013 no Senado. Era um projeto que limitava as saidinhas, porém teve um substitutivo. Então o relator, que é o capitão Derrite do PL de São Paulo, ele tirou aquele texto, entrou com um novo texto mais duro que acaba completamente com as saidinhas. Então não vai ter mais esse negócio de saidinha desde que passe também no Senado. Foi uma vitória muito, muito forte por mais de 300 votos contra 90 e poucos votos que querem manter a saidinha. E agora, se tudo der certo, vai acabar essa barbaridade no Brasil que faz com que essas datas, Natal, 7 de setembro, Dia das Mães, milhares e milhares de presos sejam soltos nas ruas e em boa parte não retorna. Segundo a Secretaria de São Paulo, somente em São Paulo, no ano passado, em um ano, somente em um local, 1.600 presos não voltaram da saidinha de fim de ano. Então imagina só, são dezenas de milhares de bandidos sendo soltos, rodando nas ruas, cometendo novos crimes, não voltando para a justiça. Estima-se que mais de meio milhão de pessoas são foragidas da justiça hoje no Brasil, meio milhão de bandidos espalhados, em grande medida por causa das saidinhas. Claro que tem alguns casos completamente bizarros. Contar aqui um caso do Espírito Santo em 2020. O sujeito saiu na saidinha temporária, levou um colega de cela também, foram para casa, ele pediu para ver a filha de 12 anos. Quando a filha veio encontrar o pai, o pai assistiu de camarote. Enquanto o colega de cela estuprava a sua própria filha, ela acabou engravidando. Os dois são foragidos da justiça, então saíram a saidinha, estupraram a filha do cara, engravidaram ela e não voltaram mais para a cadeia. Essa barbaridade finalmente terminou. Mérito do capitão De Rit, do PL de São Paulo, que pegou esse texto que era mais suave, conseguiu colocar o mais duro, entlocar na Câmara depois de nove anos, foi votado e foi finalmente aprovado. Alguns partidos ficaram contra oficialmente essa medida, ou seja, a favor da saidinha, a favor dos bandidos. São eles PCdoB, PSB, PSOL e PT. Esses são quatro partidos que orientaram as suas bancadas a votar para continuar tendo saidinha, continuar despejando bandidagem nas ruas brasileiras e o ranking dos políticos irá pontuar negativamente. Todo mundo que se opôs a esse PL vai pontuar positivamente ou ganhar pontos no ranking. Os deputados que ajudaram a derrubar a saidinha vão perder pontos no ranking. Os deputados que votaram a favor da bandidagem contra o cidadão honesto brasileiro. Agora é com a gente, pessoal. Nós cidadãos, falta menos de 60 dias para a eleição, nós vamos ter o poder do voto, vamos poder apertar o número desses caras e agora é a hora de dizer quem merece o nosso voto, quem merece ser reeleito na Câmara, os deputados e no Senado e quem merece ser demitido da política para sempre. Se você gostou desse vídeo, siga o ranking dos políticos nas redes sociais.